Boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a essa casa de espetáculo, Museu Coros, sempre dando apoio à cultura formosense. Esse evento desta noite tem a sua grande importância, está aqui prestes a ser realizado. Teremos o grande prazer mais uma vez de ouvirmos o grande Badia Medeiros com seus convidados. A seda velha que está abandonada, casa velha está fechada, já não mora mais ninguém. A linha resta o velho carro de boi, esse evento já se foi e a boiada também. Naquele tempo tudo era diferente, vou mostrar pra esta gente nossa vida no sertão. A linha resta, minha traje aberturada, de tristeza eu dou risada, pra não chorar de paixão. A linha resta, minha traje aberturada, de tristeza eu dou risada, já não mora mais ninguém. A linha resta, minha traje aberturada, de tristeza eu dou risada, já não mora mais ninguém. A linha resta, minha traje aberturada, já não mora mais ninguém. A linha resta, minha traje aberturada, já não mora mais ninguém. A linha resta, minha traje aberturada, já não mora mais ninguém. Quando chega o final dia De quem foi não volta mais Eu vou fazer uns perguntas pra você daqui a pouco Que você seja franco e me esclarece O meu parceiro, amigo, Antônio Vitor Essa pessoa, eu acho que ele já tá até cansado De eu ligar pra ele e abraçar ele Porque eu não aguento passar muito tempo sem encontrar com ele Porque só a voz dele, só a conversa dele me agrada Mas não é porque nós é gays, não Olha, gente, o show prossegue Nascido em Unaí, Minas Gerais Em 16 de junho de 1940 Padrinho Medeiro começou a se interessar pela viola Aos 12 anos de idade, ao acompanhar as folias Começou a estudar o instrumento sem professor Isso aqui eu vou esclarecer daqui a pouco E com muita força de vontade e dedicação Aprendeu a tocar a viola Padrinho também toca violão, sanfona E a caixa, percussão, que acompanha as folias Com mais de 50 anos de atividade Já gravou vários CDs Inclusive com a participação de violeiros famosos Que o consideram um mestre Como Roberto Correia, Paulo Freire, entre outros Padrinho Medeiros participou de eventos como Sonora Brasil, do Sesc Nacional Palco giratório Latinidade do Sesc em São Paulo Violeiros do Brasil Encontro cultural mestres do mundo Encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros Além de um encontro cultural na Venezuela Com a participação de representantes de vários países Onde Padrinho Medeiros representou o Brasil É também autor de vários sucessos como Quase Verdade A Viola tem Amor E várias músicas compostas em função das folias de reis e do divino Das quais é mestre há muitos anos É também especialista nas danças típicas Lundu, Catira e Gurrarela Quer mais? Esse é o Padrinho Medeiros Aplausos 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 Está falando aqui que você aprendeu a tocar a viola sozinho aos 12 anos de idade se interessou mas eu escutei uma vez Renato Andrade, aquele outro violeiro lá de Minas Gerais lá do Abaité, seu colega ele me contou uma vez que aprender a tocar viola foi com o capeta a minha pergunta é o seguinte você está falando a verdade se aprender a tocar viola não foi com o capeta também não? você é doido? aquele ali nem passar perto de mim não passa um dia passou perto de mim e eu joguei uma pedra nida acertou no meio da testa dele ele me falou, nem o capeta nunca acertou perto de mim você acertou? ou seja, nem o capeta não pode combater, né gente? essa é a verdade mas qual foi a primeira música que você compôs? a primeira música que eu compus foi lembrança de pai falava da sua vida? da minha vida do meu pai e dos meus irmãos eu vou cantar esta banda eu tirei mesmo de mim dos travas que eu tenho passado você está no meu caminho eu tava com treze anos foi quando eu fiquei sem pai sinto uma dor do meu peito quero tirar mas não sai eu caso de extraímento pra ver se assim me distraio parece um ator que eu sinto fico gemendo ai 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 eu era o irmão mas é pra tratar destas crianças nós era seis irmãos nós era seis irmãozinhos que meu pai deixou por lembrar nós era seis irmãozinhos que meu pai deixou por lembrar coaching efte, porque meu pai e dos meus irmãos você ia ficar por lembrar O meu irmão me faltou, pois dá-se nunca parar Deito na cama e não vou, levando-lhe o mar do mar E o pai expulgue pra ele, na batida a fechar E o povo com Deus é muito, e o muito sem Deus é mais Fala assim em rápidas palavras sobre a sua vida, Badia Aquela vida que eu sei que você sofreu lá na roça Que você é de lado da butina, da inchada mesmo Às vezes nem butina tinha, né Badia? Como é que a viola entrou na sua vida? A primeira butina que eu comprei, eu já tinha dado conta de plantar arroz Escolhi aí vender pra comprar a butina Então calçou a butina a suas próprias custas? Mandei fazer, tinha aqueles fazedores de butina que fazia Na roça de caçola vermelha curtida no coxo Quando você caçava, ela que entrava no Oruvá Virava uma pele assim, molizinha da butina Você é de uma família numerosa, Badia? Muitos irmãos? Seis irmãos homens e duas mulheres Você trabalhou pra sustentar seus irmãos ou você foi sustentado a vida inteira? Fala a verdade Minha vida, meia triste de contar, mas minha vida não foi muito fácil não Só que com Deus acima de tudo, eu não senti dificuldade tanto não Porque quando meu pai morreu, eu fiquei com 13 anos de idade Nós eram 9 pessoas Inclusive tinha uma deficiente, cerca dos dois olhos Que é a minha tia Que morava com ele E um, que é mental também Falava pouco, não falava direito E mais morava junto E Deus me ajudou que todos eles me deixou Depois que casaram e outros morreram Minha tia mesmo Nenhum não me largou E eu tinha medo de não dar conta de cuidar dessa obrigação Como precisava Mas meu pai deixou engenho, carro Deixou Rebaixa lá de fazer farinha, de buacana Então eu aprendi a mexer com aquilo Desde pequeno Foi o que Deus me ajudou, foi isso mesmo Ele me ensinou a trabalhar desde pequenininho E com esse Essa aprendizagem meu com ele Serviu pra mim Resolveu o problema Que ficou pra mim Criei mais duas meninas Depois que ele morreu Peguei duas meninas pra criar uma sobrinha Minha irmã morreu Tomei conta dela E peguei uma outra que ele fecundou Criei também Uma amigrinha Agora Trabalhando na roça Fazendo tudo quanto era um serviço pesado Só que Pra Deus não tem nada impossível Eu pensava assim Gente, eu não dou conta Dos meus compromissos não Porque naquele tempo não tinha esse negócio de Eu vou ali comprar um quilo disso assim Assim criado Não Porque não tinha Você tinha que Ter dentro de casa Eu tinha que viver Do que produzir É tocar roça Pra encher as tuas Como dizia Ou girar de rapadura Fazer farinha E engordar um pouco Pra você comer Porque não tinha outra Outra opção Eu fiz essa pergunta Porque eu já sabia Que o Badia realmente Foi a rima de família E essa é um pedacinho Vou pedir pra falar de viola Não A gente já sabe Que ele toca viola Que ele sabe Que ele manda bem O Badia Medeiros é isso Eu quero te contar Eu quero te contar mais um pedacinho Que é essa aqui Eu não posso deixar De falar pra você E depois que eu criei A família do meu pai Que ficou na minha responsabilidade Eu construí a família minha Essa aqui é a minha esposa Chama Cesar Gonçalves de Andrade E nós somos anteparentes Também Tem 50 anos de casado Cinco filhos Criemos mais um Seis filhos de outros Também Porque nós achamos bem A gente ajudar Outras Outras crianças Mas Graças a Deus A nossa vida Não é Não é vida de rico Não é vida de ouro Que eu sinto Eu mais ela consigo É bem graças a Deus Ela tem muitos anos de casado A gente tem que entender Um e o outro Ele me entender Eu entender ele Pra viver bem Graças a Deus Toda vez Ele quer Eu dou o apoio Deixo fazer o que ele deseja Faz tudo Arruma tudo pra mim Arruma tudo Com prazer pra ele ir Se der certo Se der certo De ela ir Ela vai Também Nas épocas De namoro Tinha música Da gente cantar E serenata Acorda morei Que a noite é serena E o ar é tão belo Se der certo Que a noite é serenata Encontra a culpada Que vem a janela Eu sou do meu violão Sua letra As paixão E o meu peito Te ama Acorda o querido Paranje esta vida Entenda o que quem ama Se der certo Se der acordada Encontra a culpada E vem escutar Se o amor não me liga A lei me obriga O meu somo sai Eu sou do meu violão Sua letra As paixão E o meu peito E o meu peito E o meu peito Acorda o querido Paranje esta vida Entenda o que quem ama Gente, eu sei que a hora já está avançada E a gente daqui a pouco Pega o rumo do nosso Beiros Mas vocês já perceberam Vadir Medeiros é o anfitrião É o dono da casa É o dono da festa Mas a sua generosidade É tamanha Que ele divide o palco Com as pessoas que também Valorizam a arte Por que que Vadir faz isso? Tem muita gente que não consegue Fazer esse tipo de coisa Eu conheço artistas Que não permitem sequer Que outro suba no palco Antes da presença dele Vadir Medeiros faz o contrário Pede alguém para subir na sua frente Chama alguém para cantar com ele Sai do palco Para deixar as pessoas Livremente no palco Por que que ele faz isso? Porque ele tem consciência De que quem tem luz própria Não tem que temer A luz do outro E por pequenina que seja A luz Diante da luz dele Uma luz não anula A claridade da outra Mas forma Uma claridade maior A luz E Vadir tem essa consciência E por saber Que ele tem essa consciência Por saber que ele gosta De um trabalho que a gente faz Ao longo dos anos Na literatura Eu vou oferecer Ao dono do palco Esse poema E por extensão É oferecido A cada um de vocês também Mas ele vai ter que trabalhar É a tristeza do Jé Carvalho? Talvez eu esteja errado Porque eu sempre fui tapado Eu não sei ler E nem escrever Mas na minha ignorância Que nada vê Nada alcança Eu queria compreender Esses senhores de lorde Que pra eles tudo pode Que de ninguém sente dó Me explica senhorzinho Qual é esse pequenininho Que não sabe nem qual Como é que dois humanos Quando cometem um engano Um crime contra uma gente Como é que duas pessoas Paus com a mesma canoa São tratados diferentes Já no tribunal do júri Que ninguém escondure Que isso ocorre toda a vida Talvez porque não enxerga Faz a justiça que é cega Dois pesos e duas medidas Vão lá dois advogados Nossa palavra preparado Pra acusar e defender E quase sempre coitada A verdade maltratada Vem a mentira vencendo E o resultado que eu vejo Não é nunca o que eu desejo Não é o que me norteia Encontro a vergonha nua Vejo o bandido na rua E o inocente na cadeia E o juiz bate o martelo Tantas vezes vem no flagelo Um palmo dos olhos seus Cumpre a lei que é tão segura Mas porém lá nas arturas Tem outro juiz Que é Deus Desculpa, doutor Meus modos Se é o senhor Eu me incomodo Com essa minha ignorância É que essas coisas Me amolam E também não tive escola Nem nos tempos de criança E se a lei Condena um rico Mais pensativo Ainda eu vivo Por compreender tão mal Vem da lei Outro sintoma Que se ele tem de broma Tem prisão especial E ainda tem outros Mais lorde Que não sabe o que é bigode Que compra ou se vende ao rei E nas leis que eles escrevem Só pra eles mesmo serve A imunidade e a lei E nas leis de impunidade Que corrompe a sociedade Que dizem representar Vão perdendo honra e lisura Vão cavando sepultura Para os mais humildes No meu pensamento estranho Pra esses crimes Tamanho Também não sei se é correto Se tem de ter privilégio Não é pra quem tem colégio Mas talvez pro anarfabeto Pois se ele cometeu crime Não tem nada que o arrime Mas um fato não se nega Não foi por descompostura Foi por falta de cultura Foi porque vive nas trevas Foi porque já vive escravo De um tempo triste Tão bravo Onde ninguém dá socorro Porque o pobre é humilhado E ao nascer foi condenado A ter vida de cachorro Desculpa, doutor Desculpa Deve ser minha essa culpa De não ter compreensão Dessas leis que o homem traça E só se meia desgraça Em vez de ser sarvação Peço perdão, excelência Peço mais Peço cremeça no julgamento Que eu fiz E se não for por esmola Manda os meus filhos pra escola E conserta este país Aplausos 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 de 2018, uma data que subtrai muito das nossas raízes, das nossas causas, das nossas coisas, das nossas causas. Essa data de 3 de novembro de 2018 é uma data que significa, que representa o luto para a arte formosense, a arte goiana, a arte mineira e a arte nacional. Nesse dia nós perdemos o grande violeiro Badir Medeiros. Nesse dia os amantes da música caipira se sentiram um pouco órfãos, porque a gente tem perdido representantes dessa área. E esse foi uma figura extremamente distinta. Aqui no nosso meio, na nossa comunidade, no meio dos nossos maiores artistas, ele era a espécie do guia da gente. Ele era guia de folia, ele era guia de viola, ele era guia dos mais novos, guia dos mais velhos. Badir Medeiros se foi nessa data. A viola não morre. A viola segue. A viola continua. Mas ela agora tem uma tarjinha de tira preta pendurada lá na cabeça dela, representando a partida desse homem que a manuseou com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanto isneiro, com tanto talento. um autodidata, chegou, fez, aconteceu, cumpriu sua missão, partiu. Mas é difícil, Badir. Você deixou o seu nome cravado para sempre. E para sempre também aqui dentro dos nossos corações, uma tremenda saudade. Um grande abraço de onde quer que esteja, meu grande Badir Medeiros. E para sempre. E para sempre. E para sempre. ... Obrigado.